O Outro Lado da Notícia com Heitor de Paula Boa noite ouvintes da Rádio Vox, aqui estamos novamente com O Outro Lado da Notícia, hoje último dia do mês de janeiro, esse calorento janeiro, aqui ao menos aqui no Rio de Janeiro. Eu vou abordar um assunto de grande importância, mas antes, alguns avisos e umas piadinhas e também uma dívida, que eu fiquei do programa anterior. O aviso se refere àquilo que eu já falei outros dias, outros programas atrás, a respeito da criação de falsos diagnósticos, principalmente em relação a crianças, falsos diagnósticos psiquiátricos, que induzem os pais a fazer diagnósticos dos filhos. E como também juntando com o meu programa anterior, em que eu falei da situação que se criou na Suécia, de crianças que têm que ficar quietinhas, criadas em creche, etc, etc. Hoje eu ouvi mais uma novidade que eu não sabia, ao menos como eu não trabalho com psiquiatria, eu trabalho com psicanálise e não estou, muito menos com criança, eu ouvi que tem um diagnóstico novo na praça. Atenção, senhores pais, atenção, existe agora um novo diagnóstico, transtorno explosivo intermitente. Isso significa aquilo que acontece, de alguma forma, com quase todos os habitantes desse planeta. Alguma vez ou outra tem explosões de raiva por uma ou outra razão. Crianças são muito, muito comum essas explosões de raiva, às vezes até, se nós pararmos para pensar, com razão, com maus tratos, com... não digo maus tratos diretos, porque a criança teme muito quando apanha ou quando vai para castigo, o temor é maior, mas sim quando existe, por exemplo, um tipo de maltrato que se esboça através de uma indiferença e de uma, vamos dizer, de uma atitude que pode ser dita assim, ah, isso não é conversa para a criança, vá embora. Você não entende nada disso. Essas maneiras de tratar uma criança é uma forma, são formas de que deixam, criam dentro da criança uma raiva bastante grande que um momento ou outro vai explodir. se o assunto não é para a criança, não trate na frente das crianças, para depois dizer, não, isso não é assunto para a criança. Espere um momento em que só adultos estejam presentes e conversa sobre o assunto. não crie a expectativa. Então, agora já está havendo um estudo seríssimo aqui no Brasil, deve ser nos Estados Unidos que começou tudo, porque isso tudo começa com os laboratórios criando diagnósticos para vender remédio, e o, parece que o hospital, se não me engano, eu não ouvi bem, mas é um hospital da Universidade de São Paulo que vai fazer um simpósio sobre esse tal transtorno explosivo intermitente. A rádio apresentou, a rádio CBN, não sei para quem não sabe, hoje, dia, eu estou gravando isso no dia 28, essa primeira parte, houve uma queda da linha amarela, é uma das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, da zona sul para a zona oeste e da zona, também para a zona norte e centro, e é uma via que eu uso todo dia, e isso caiu uma carreta, quando esse assunto for pro ar, todo mundo já vai ter visto nos jornais nacionais, etc., caiu e ficou interditável, então o trânsito foi meio complicado, eu ouvi um pouquinho mais, tive que ir por outro caminho, ouvi um pouco mais da CBN e peguei um trecho em que isso era debatido e foi anunciado assim, veja bem, pela locutora, não pela psicóloga que anunciou o distúrbio, ela disse, pais, se vocês perceberem nos seus filhos esse tipo de coisa, procurem tratamento imediatamente, vejam só o crime, e eu digo isso como médico e como psicanalista, é um crime fazer esses diagnósticos nas crianças e submetê-las a tratamentos principalmente químicos, até mesmo muitas vezes psicoterapia, porque psicoterapia não é indicada assim, à toa, tem que haver uma indicação muito séria de pessoa de alta categoria e não de qualquer um que se aboleta numa sala e diz, sou psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicanalista, infantil. Então, para aqueles que são pais e me ouvem, tomem muito cuidado, não entrem nessas. Existem pessoas competentes que são capazes de ajudar melhor sem fazer nada e principalmente examinar se não é um problema que está sendo causado uma criança pela família. Coisa que não é muito agradável de saber, mas é preciso ter em conta. Bom, o outro aviso que inclui umas duas piadas é o seguinte, eu pretendo, eu tenho um livro que eu adquiri nos Estados Unidos já há alguns anos, é Reagan, on his own hand, ele não está aqui comigo, eu não tenho, não é mais, é my own, on his own hand, é o seguinte, é uma coletânea de difusões radiofônicas feitas por Reagan durante toda a sua carreira, mas eles fizeram o seguinte, eles pegaram o manuscrito original escrito pelo próprio Reagan, inclusive corrigido por ele. Eu pretendo selecionar alguns para apresentar em um ou dois ou três programas ou um por cada programa, etc. São todos muito rápidos. Teria que apenas traduzir, ou pretendo traduzir melhor do que ser feito na própria hora do programa, que sempre dá muitas hesitações e problemas e tal, que eu sei que são chatos. Mas então ficam aqui uns lembretes sobre o que Reagan dizia do comunismo. Reagan dizia o seguinte, o comunismo só funciona no céu, onde não é necessário, onde não é necessário, e no inferno, onde já existe. Uma outra frase dele importante é, um comunista é um sujeito que leu Marx, Engels e Lenin. Um anticomunista é quem entendeu. E a piada do... a piada é um pouquinho mais longa, ele tinha várias piadas sobre a União Soviética, e então tem... vou contar uma dela só. Eu não sei até se eu já não contei alguma vez aqui no programa, eu não sei, mas acho que não. É em que um sujeito... na União Soviética era necessário esperar dez anos por um automóvel, fabricado pelo Estado, e chega um sujeito... tinha que ter pago adiantado. Chega um sujeito, um guichê lá e entrega o dinheiro, o sujeito responde para ele, o funcionário, volte daqui a dez anos. Aí o sujeito pergunta, de manhã ou de tarde? Mas o que interessa daqui a dez anos, de manhã ou de tarde? Não, é porque de manhã eu já marquei com o bombeiro. Agora, a dívida que eu fiquei do... 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 programa passado... quando eu falava sobre... é... previdência... pública... eu disse que eu iria mencionar, ao menos brevemente o que ocorreu no Uruguai e que eu fui, inclusive, como eu morava, nasci e me criei muito próximo da fronteira, a cidade de Rio Grande, e que era o único, além de ser o único porto de mar do estado, era a única cidade do interior que tinha consulado argentino e uruguaio. Expedia até vistos de entrada, não passaporte que era, mas vistos de entrada e etc. Acho que até passaporte, não tenho certeza. Então nós tínhamos muito intercâmbio com o Uruguai, além do que, como descendente de italiano, grande parte da minha família, talvez dos cinco irmãos, só o meu avô veio para o Brasil, os outros quatro se foram para a Argentina, para Buenos Aires, e um deles para Rosario. Então eu tenho uma intimidade e eu conheci o Uruguai, ainda pequeno, como a Suíça latino-americana. E era. O peso uruguai era cotado ao par com o dólar. Valia, eu nunca me esqueço desses números, valia 35 cruzeiros da época, um peso uruguaio, enquanto que um peso argentino, que também valia mais que o nosso cruzeiro, valia 7 cruzeiros. E o dólar valia 18. Vejam bem que isso não tem nada a ver. No Uruguai, um dólar, um peso. Mas no Brasil, como o cruzeiro era muito desvalorizado, o dólar valia até menos que o peso uruguai. O Uruguai promoveu uma uma reforma no início do século, uma reforma na, se diria, uma reforma, uma das primeiras que instituía uma previdência social estatal ampla e irrestrita, destinada a toda a população. Então, essa reforma foi feita pelo então presidente José Baje e Ordonhas. no início do século, ele foi presidente do Uruguai por dois períodos, de 1903 a 1907 e de 1911 a 1915. Ele era membro do Partido Colorado. No Uruguai existiam dois grandes partidos, ainda existem o Colorado, que é um partido liberal, e o Partido Nacional, que é um partido conservador e nacionalista. Ambos, o Partido Nacional é mais ligado aos grandes produtores rurais, que o Uruguai, embora pequenininho, tem um rebanho de ovino e bovino imenso, um dos grandes, em relação à área pequena do Uruguai, é uma coisa fantástica o que eles têm lá, ainda hoje, ainda hoje. Houve muita destruição disso, mas, e esse interior todo era dominado pelo Partido Blanco. Mas, ocorre que a grande população do Uruguai, quase toda ela, como são cidades muito pequenas, toda ela se resumia em Montevidéu, ainda hoje é assim. E, em Montevidéu, existiam mais trabalhadores e funcionários públicos, professores, etc., que votavam no Partido Colorado, que é um partido liberal mais, vamos dizer, em termos de hoje, um pouco mais à esquerda e o Blanco um pouco mais à direita. Hoje em dia, é que, durante os últimos anos do século XX, foi formada, então, a Frente de Esquerda, que já teve o presidente Tabaré Vásquez e agora José Múrchica. Mas, essa frente não existia naquela época, existiam esses dois partidos, que se, geralmente, o Partido Colorado tinha mais, um número maior de presidentes da República, exatamente por causa da concentração de eleitores de Montevidéu. Então, essa ampla reforma previdenciária foi feita pelo Partido Colorado, então, numa época em que o Uruguai vivia num período de extremo crescimento econômico e muita riqueza dentro do país. Eu não estou falando de quando eu conheci aqueles valores de dólar e tal, que isso era da década de 50, 60, por aí, na década de 50, praticamente, quando eu fui muito ao Uruguai, inclusive em convênios com colégios de lá, entre colégios de Rio Grande, e intercâmbios. E isso foi na época, no início do século, foi a época que meu pai nasceu, mas vai nasceu em 1909. Então, começou lá essa... e veio evoluindo num sentido de que a riqueza uruguaia era tanta, tanta, que dava, vamos dizer assim, para dividir. E, principalmente, a lã uruguaia era, de longe, a mais bem cotada no mundo. Uruguai exportava lã, tudo o que produzia. Não sobrava quase ovelha. Na época, a tosquia, não sobrava ovelha sem ser tosquiada. E vendia tudo o que queria, e ao preço que bem entendia. Então, obviamente, era um país extremamente além também do rebanho bovino, do gado Hereford, que é o mesmo gado gaúcho, mas não é o argentino, o argentino é uma outra raça, Aberdeen Angus. Mas eu até, não sei se por bairrismo gaúcho, prefiro o Hereford. churrasco. Bom, então, o Uruguai foi de um crescimento enorme, mas só que, então, bom, vamos fazer, então, a população inteira ser muito feliz, como falei na Suécia no programa passado. E a população foi sendo muito feliz. Então, eles criaram um sistema de aposentadoria, que lá se chama jubilación, em que existia uma caja de jubilaciones, que é o nome que era dado a um instituto de previdência Uruguai, em que as pessoas se aposentavam com 20, 25 anos de trabalho. E como havia uma grande massa de trabalhadores e funcionários públicos e professores e médicos do Estado, enfim, muitos funcionários estatais que tinham um poder de pressão muito grande, cada vez foram conseguindo mais. Os professores se aposentavam com 20 anos de trabalho, de trabalho. E alguns com 25. Eu acho que não tinha ninguém que se aposentasse com mais do que isso. Eram todos rubilados. Então, assistia-se, assim, em Montevidéu, aquelas agências da caja de jubilaciones, jubilaciones, filas e filas, na porta de pessoas extremamente bem vestidas, indo lá pegar suas pensões e aposentadorias, que eram riquíssimas também, eram muito boas. Só que, os malditos ingleses inventaram a lã sintética. Muito mais barata. Além de muito mais barata, a Inglaterra, na época, ainda era o... Estava terminando, mas ainda era o... Estava, assim, se dirigindo a deixar de ser o império onde o sol nunca se punha. Então, o poder econômico da Inglaterra, além de a lã sintética ser mais barata, o poder econômico da Inglaterra fez com que ela impusesse esse material no mundo inteiro. Deixando o Uruguai quebrado. Quando eu fui ao Uruguai, agora eu vou me lembrar de 1965, dava pena os restaurantes, as as toalhas puídas. Antes, os garçons usavam Summers de primeira linha, estavam todos arrebentados, faltando botões, as ruas sujas. Não, não, não. Uma coisa horrível. Dava pena, dava pena. Embora a carne continuasse boa, mas não como era, porque tornou-se tão, tão cara que poucos uruguais podiam frequentar os restaurantes para comer carne uruguaia. Então, essa maravilhosa previdência foi para o espaço e o Uruguai entrou num processo de queda fantástico e também, obviamente, de enorme agitação política, agitação política comandada pela FEU, Federación Estudiantes Universitários de Uruguai e pela não me lembro se lá era CGT, como era na Argentina, mas acho que era sim, Confederación General del Trabajo. Acho que era. E foi uma agitação, o Uruguai tornou-se um país insuportável, até que os militares intervieram. E durante o regime militar, a ditadura militar, que foi muito, muito brava mesmo, mas necessária, porque havia se formado já o movimento Tupamar, que ameaçava destruir o país, mas os militares conseguiram fazer grandes obras, principalmente estradas, etc., mas acabaram afundando ainda mais o país, porque criaram um sistema muito mais parecido com a ditadura argentina do que com a brasileira ou a chilena. Tanto aqui quanto no Chile, houve um certo nível de corrupção, é óbvio, é impossível não haver, somente no regime autoritário, mas não como na Argentina e no Uruguai. na Argentina foi o... a bancarrota da Argentina foi, acabou nas mãos dos militares, já estava, mas eles pioraram. E no Uruguai também. Não é a mesma coisa que aconteceu no Brasil, que houve um desenvolvimento muito grande e principalmente no Chile, cujo regime militar de Augusto Pinochet colocou o Chile como a... talvez a maior potência comercial hoje, certamente, não talvez, certamente, a maior potência comercial de comércio exterior e tudo da América Latina. Talvez o México, por ter muito petróleo, possa fazer um pouco de frente ao Chile, mas a corrupção mexicana e tal como a venezuelana é uma coisa extraordinária. E o Chile, o regime foi de força, foi sério, muito sério, mas elevou o Chile a uma posição inesperada pelos próprios chilenos. Bom, então, paguei a dívida do programa anterior, quando eu prometi que iria falar brevemente sobre o Uruguai, que a ESA acabou não sendo muito breve. O tema sério que eu queria abordar neste programa, e já vi que vai ter que ser mais de um, talvez, é o seguinte, quando eu falei do programa anterior a respeito do movimento de fazer uma comemoração justa, justíssima, do movimento de 31 de março de 64, eu disse, fiz um alerta, de que eu não podia concordar com o termo Brasil acima de tudo, e entre as coisas que eu falei, eu falei que isso é um 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 slogan vazio, que não quer dizer nada, e que pode, então, ser preenchido por qualquer conteúdo, inclusive por um conteúdo comunista ou por um conteúdo fascista. Esses slogans que não têm nome, que não têm que é melhor, têm nome, mas não têm conteúdo, são absolutamente vazios, eles não, eles podem, a qualquer um se aposta deles. Por exemplo, o Deutschland über alles foi apossado pelo partido nazista, que passou, então, a ser Hitler über alles, e isso é um risco muito grande. Aqui é preciso citar antes uma coisa que, em relação ao movimento 64, os comunistas sabem, mas jamais vão admitir e escondem de maneira completa que o que estava acontecendo no Brasil há 50 anos atrás, nesta época de hoje que estou falando, em janeiro e fevereiro e março de 64, o que estava acontecendo no Brasil é que já estava se preparando um movimento fascista, um movimento extremamente violento que estava se armando e nós teríamos, se não houvesse a intervenção militar, nós teríamos um embate tipo os que haviam na República de Weimar, entre comunistas e nazistas. E ia ser um Deus nos acuda para muita gente, mas certamente os comunistas iam perder. Esse assunto eu voltarei um dia com mais dados e mais informações, porque elas estão, vamos dizer, guardadas em segredo. eu mesmo, confesso, nunca tive ideia disso, vim a aprender isso com Olavo de Carvalho e depois me lembrei de muitas e muitas coisas que eu passei naquela época e que confirmavam plenamente e tive acesso a documentação, etc, mas que não é o momento de falar disso. Então, de certa forma, os comunistas aqui no Brasil, os atuais que estão no governo, não podem deixar isso aparecer, porque eles foram salvos, porque o pessoal que ia tomar conta ia matá-los, não ia ser bonzinho como os milicos foram de prender e morreram o quê? Uns 300 do lado da esquerda e uns 120 ou sendo acho até que foi mais do lado das forças armadas. Então, a primeira diferença que é preciso fazer é o que que é um regime autoritário de direita e o que que é um regime fascista. O historiador Stanley Paine no seu livro A History of Facism 1914-1945 faz uma uma classificação que ele mesmo diz que é apenas tentativa de classificação porque é impossível classificar todos os movimentos daquela época mas entre fascistas radicais de direita e conservadores de direita. Um exemplo principal na Alemanha fascismo era o partido nazista a direita radical era representada principalmente pelo presidente Paul von Rindenburg por von Pappen e pelos capacetes de aço Stahl-Hell que acabaram sendo incluídos nas SA. E há os conservadores de direitas perdão Rindenburg está nessa classificação era Hugenberg que estava na outra do partido nacionalista Rindenburg o ex-chanceler Brunnen que é do partido centro católico e o general Schleicher Kurt Schleicher aqui é preciso dizer o seguinte Kurt Schleicher foi o último chanceler antes de Hitler ele era general ativa muito cotado dentro do exército e depois da fracasso do governo de Hugenberg e de von Pappen posterior ele foi chamado para tentar compor um governo então conservador de direita e ele expôs claramente ao presidente Rindenburg o seguinte nós damos um golpe de estado militar prendemos e fuzilamos todos os nazistas e comunistas e reestabeleceremos o parlamento em algum tempo e o presidente Rindenburg disse não eu sigo a constituição e acabou nomeando Hitler aliás hoje dia 31 de janeiro ontem fez aniversário dessa catástrofe mundial que foi a nomeação de Hitler foi dia 30 de janeiro de 1933 portanto lá se vão sei lá 80 anos sei lá não vou fazer a conta então essa classificação é importantíssima porque em todos os países existiam esses três tipos de movimento aqui no Brasil também houve não tão nítido mas existia uma direita conservadora que foi a que deu o golpe de 64 que fez a contra-revolução que os civis que apoiavam os militares e os militares também embora existissem militares da direita mais radical no entanto não eram fascistas o que eram é conservadores unidos a radicais conservadores de direita unidos a radicais de direita o partido que representaria o fascismo no Brasil foi o integralismo de pleno salgado que Getúlio Vargas liquidou quando em 1938 logo depois de otorgar a carta constitucional do Estado Novo em 37 que foi a chamada polaca e já tinha acabado com o partido comunista na intentona de 35 quando o comunismo tentou dar um golpe em vários invadindo e matando soldados em vários quartéis no Brasil principalmente no Nordeste e no Rio de Janeiro isso é uma história bem conhecida e quem quiser acesse o site do Inconfidência jornal Inconfidência do Instituto de Inconfidência e lá tem tudo que queiram saber sobre a intentona comunista é o que vem nos mostra é o seguinte que o termo fascista acabou sendo uma espécie de ofensa apenas e que os comunistas é que foram os primeiros a se darem conta da importância que esse termo tinha para ser usado contra todo e qualquer movimento que se que ameaçasse ser contra a esquerda qualquer então hoje em dia ouve-se dizer ah o golpe dos militares foi fascista não foi não sei se ainda hoje mas no próximo programa e continuando nós vamos ver bem melhor o que que é realmente o fascismo diz bem um paradoxo é que uma análise séria de governos totalitários agora reconhece que a Itália fascista por exemplo nunca se tornou estruturalmente totalitária na década que se seguiu o estabelecimento do sistema de Mussolini a ditadura leninista na União Soviética era muito mais totalitária e de uma expansão cruel até se tornar um Estado socialista totalitário um sistema totalitário muito maior do que o sistema por exemplo de Mussolini é reconhecido que Mussolini se valeu muito de Lenin e vice versa Lenin aprendeu também muito com os métodos de Mussolini os comunistas parecem que foram os primeiros a perceber o potencial que existia no uso polêmico e pejorativo do termo fascista de tal forma que ocasionalmente eles o estenderam para cobrir todo e qualquer grupo autoritário e nacionalista e não é de se deixar de lado duas informações importantíssimas uma Mussolini foi o primeiro governo na Europa ocidental a reconhecer a União Soviética em 1924 nenhum outro país reconhecia ele admirava extremamente Lenin e uma outra é que em 20 de junho de 1923 o líder comunista da Internacional Karl Radek apresentou um discurso propondo uma frente comum com os nazistas na Alemanha vejam só naquele verão diversos nazistas adiantaram que aceitariam essa aproximação dos comunistas desde que eles tomassem duas atitudes um se mostrassem totalmente contra o tratado de Versailles e outra que eles destruíssem completamente todo o capitalismo judeu notem bem que quando se fala que comunistas também são antissemitas muito judeu de esquerda se rebela mas isto é verdade a aproximação desses dois é muito maior desses dois regimes totalitários é muito maior do que as diferenças os únicos teóricos teóricos comunistas que adotaram uma perspectiva mais complexa em relação à análise do fascismo foram Antônio Gramsci e Palmiro Toliatti que escreveram diversos artigos e ensaios que culminaram nos ensaios de Toliatti L'Internationale Comunista de 1928 Toliatti criticou a tendência de chamar todas as formas reacionárias de fascismo observando que enquanto isto possa parecer útil para a agitação política isso confunde terrivelmente a análise política séria em todas suas complexidades Gramsci e Toliatti enfatizaram que o fascismo era um movimento genuíno de massa de certa forma mais a consequência do que a causa da derrota da revolução esquerdista vejam bem não era apenas como hoje se fala que são contra a revolução esquerdista não havia uma falha e desta falha criou-se o comunismo um outro livro muito elucidativo sobre isso é de Ernst Nolte que é um historiador alemão que se chama Three Faces of Faces Três Faces do Fascismo e ele identifica como fascistas apenas três movimentos em toda a história da Europa Três apenas a Action Francaise o Fascismo Italiano e o Nacional Socialismo Alemão o livro todo se baseia nessa divisão e demonstrar eliminando da mesma maneira que o faz Stanley eliminando eliminando essas outras esses outros movimentos de direita mais conservadores ou propriamente mais autoritários eliminando da denominação de fascismo isso é muito importante porque nos coloca frente a frente com uma realidade bastante séria e complexa que esses movimentos têm estruturas específicas que vamos ver um pouco depois mais tarde talvez no próximo programa mas que se compõem principalmente de nacionalismo extremo o Führerprinzip como é dito em alemão que existe um 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 líder um líder que se é encarna todo o poder por exemplo nem na Itália nem na Alemanha o partido fascista ou o partido nazista tinham força contra Mussolini e Hitler todas as tentativas dos partidos de influírem e fazerem mudar a decisão do Duce ou do Führer deram em nada porque é baseado na absoluta crença na o que se dizia na Itália Induce a sempre ragione e como dizia também na Alemanha Hermann Göring eu não tenho consciência a minha consciência é Adolf Hitler uma primeira definição que Nolte faz é fascismo é um anti-marxismo que procura destruir o inimigo pelo envolvimento numa oposição radical no entanto relacionada ideologicamente com o inimigo com o comunismo não só ideologicamente mas pelo uso de típicos métodos idênticos quase idênticos com poucas modificações quanto a uma comparação eu registraria aqui um outro um outro autor livro que eu não vou comentar no momento porque seria muito complicado mas é um estudo um dos bons estudos de como se passou o comunismo na Rússia se chama Utopia in Power Utopia no Poder A History of the USSR from 1917 to the Present de Michael Heller e Alexander Neckrich esse livro também nos mostra claramente a nítida ligação existente ideológica e organizacional do fascismo com o nazismo porque uma terceira uma terceira característica do fascismo é a formação de unidades de combate para militares por exemplo aqui no Brasil o que aconteceu no regime de 64 a 85 não existiu nenhuma organização tipo S.A.S.S. ou como na Itália os fascis de combatimento os militares é que dominavam e mandavam no país nos estados fascistas o que acontece não é a força militar continua praticamente intacta e independente nas suas decisões em relação a guerra etc tendo que seguir as ordens obviamente do Führer na Alemanha e do Dutche mas na Itália também há uma diferença com a Alemanha que Mussolini respeitou a independência dos militares e tudo foi feito combinado com eles com a cúpula militar que era extremamente conservadora e apoiava o fascismo já na Alemanha foi diferente Hitler liquidou com as altas patentes alemãs é uma história também muito interessante de ser contada na preparação de uma chantagem feita pela Gestapo com os dois principais generais da época von Blomberg e von Fritsch isso fica para depois e também na União Soviética que durante o regime de Lenin houve um certo respeito pelo Exército Vermelho porque estava nas mãos de Trotsky que era o co-líder Stalin liquidou com Trotsky e liquidou com toda a cúpula do Exército Vermelho de tal maneira que quando começou a guerra a União Soviética teve que formar marechais a martelo forjar gente e conseguiu tinham excelentes militares como Zukovsky por exemplo bem eu vou ficar por aqui hoje e voltarei ao tema um pouco mais profundamente na próxima no próximo programa e fazendo uma ligação com o tema anterior que eu estava falando todos os regimes fascistas partem da mesma do mesmo ponto de vista da uma previdência geral e restrita e absolutamente total totalitária em relação ao povo o povo tem que ser protegido o povo tem que ser tudo é igualzinho note-se que os resultados na Suécia são diferentes claro não existem campos de concentração etc e tal mas os resultados na infância e nos adultos jovens continuam mesmo eu fico por aqui desejando como sempre um bom fim de semana e um fevereiro menos quente acabamos de apresentar o outro lado da notícia com Heitor de Paula o outro lado da notícia e o outro lado da notícia